Meu dia a dia é uma correria, mas nem por isso eu abro mão de uma alimentação saudável. E que bom que agora tem uma hortifruti bem aqui no Leblon. Melão amarelo, 60 centavos o quilo. Mangatome, 70 centavos o quilo. Banana prata, 60 centavos o quilo. Cenoura, 50 centavos o quilo. Hortifruti Leblon. Inauguração nesta quarta, às 9 horas. Hortifruti aqui no Leblon era tudo o que eu queria. Hortifruti